Oi gente, eu vim aqui mostrar para vocês a minha clínica de estética que eu inaugurei tem um mês, estou muito feliz e vou fazer um tour aqui para vocês conhecerem. Essa aqui é a minha recepção e essa é a minha sala de avaliação. É aqui que eu faço a anamnese das clientes, é aqui que eu faço as medidas, a gente faz também peso, tudo antes de começar um tratamento estético. A gente tem que fazer essa avaliação para ver se a paciente está apta a receber os tratamentos de endermoterapia, drenagem linfática, massagem modeladora, entre outros tratamentos também que vocês vão ficar sabendo, vocês vão conhecer mais, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o meu certificado e diplomas e agora também vou estar ministrando os cursos de estética para quem tiver interesse, para quem já for da área da estética, queira fazer workshops, eu vou estar realizando massagem estética e vou estar ensinando a vocês um pouco da técnica que eu criei há oito anos, a minha técnica de massagem modeladora e que vocês vão amar, os clientes usam o resultado aqui na minha clínica e elas estão sempre vindo, sempre fazendo esse tratamento de uma, duas vezes por semana e eu vou estar passando para vocês um pouco do meu conhecimento. Essa aqui é nessa linha de estética, onde eu faço os tratamentos da corporal e facial, já até separei aqui os cremes, os produtos que eu vou usar na limpeza de pele, que eu faço limpeza de pele profunda e eu gosto também de associar para quem tem melasma nessas manchas de pele, eu gosto de associar pilins também, mas pilins químicos. Eu gosto muito desse produto da Adqus, para mim são os melhores e eu gosto também ó, essa linha da limpeza de pele de facial é perfeita. E esse aqui é o nosso queridinho ó, o híbride, esse aqui a gente trabalha com a acidez, gordura localizada e também tem a função de pós-operatório, que eu trabalho com pós imediato e pós-tardio, ou pós de lipo, abdominoplastia, faço pós também de facial, para quem faz blefaroplastia, outros tratamentos também, eu tenho cirurgias também, eu faço os pós, então para quem quiser, passa por uma cirurgia, podem me procurar, que eu vou estar cuidando muito bem de vocês, para que vocês fiquem logo, logo 100%. Vem que tem mais. E esse aqui ó, é o queridinho das minhas clientes, é a plataforma vibratória, aqui a gente faz treinos como agachamento, a gente faz abdominal, tudo aqui em cima da plataforma. Então imagina gente, a tremedeira desse aparelho. Vou aumentar aqui ó, a intensidade. Gente, esse aparelho ó, é brabo. Lembrando que os treinos é só na plataforma, e elas usam canileira, a gente usa também os colchonetes, a gente põe aqui também para fazer os abdominais, e a gente costuma fazer muito essa associação com as massagens, do treino com a massagem, que dá um excelente resultado. E eu tenho um projeto que eu faço aqui, todo ano eu faço um projeto, que é o projeto Verão. O pessoal fica com o shape top, que a gente tem o acompanhamento nutricional, temos aqui as nutricionistas, temos também junto as aplicações de enzimas, né, que a gente tem também uma terapeuta que trabalha essa parte das aplicações, e a gente que faz o treino aqui na plataforma. Então essa junção é o que dá um resultado, gente, maravilhoso. E elas amam, tá com o shape top aí para o verão. Nesse combo, quem perder mais medidas e mais peso, a gente conta mais as medidas. Vai ganhar uma bonificação, vai ganhar mais massagens, a gente vai estar premiando primeiro, segundo e terceiro lugar, e vai estar ganhando também outros tratamentos estéticos. Começar a preparar o ambiente, que eu recebo a cliente, e hoje vamos iniciar o tratamento para redução de medidas. Essa paciente se queixa de gordurinha localizada na área do abdômen, essas gordurinhas indesejadas que ninguém merece. Então a gente vai eliminá-las através de um método que eu faço de massagem modeladora. Vocês que gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dê um like, compartilha e venham com a Ensina Clínica. Será um prazer mesmo receber vocês aqui, localizada no Rio de Janeiro. Até o próximo vídeo e um beijo para vocês. Para vocês que gostaram do meu vídeo, não deixem de se inscrever no meu canal. Não deixem de se inscrever no canal. Comenta tudo de novo. Vou botar no erro de gravação.